E o bom e velho Elvis Presley, estamos de volta com o Todo Seu, para mais um momento gostoso da noite. Vou dizer, você já jantou? Aqui no programa, neste momento, é excelente como um bom rock. Ainda mais se for preparado por um chefe francês desta categoria, que ali é o melhor, dão sênicas e franceses, que é a cozinha clássica, a ingredientes e técnicas bem contemporâneas. De volta para a minha alegria e sua também, Yann Corderon. Obrigado. Já vai, Munchalini. Tudo ótimo. Que bom, que bom. Você sabe, já falei, eu tenho paixão pela gastronomia francesa, que foi ela que começou tudo, tá certo? Se você não tem uma base, se você não tem um molho, se você não tem... Essas coisas, sei lá, a base de tudo, que não for da cozinha francesa, você vai sofrer. É, é uma raiz, a raiz é nossa. É verdade. É. E é uma comida bastante regional, a comida francesa. É, mas, de certa forma, ela já se universalizou. Sim, claro. Uma coisa que cresceu muito e tal. Agora, a culinária francesa, ela se divide em várias características de cada região do país. Você vê, uma comida da Bretanha, uma comida, sei lá, do Loire, uma comida da Borgonha, são todas diferentes. Sim, claro. Eu tenho muita sorte, porque eu nasci em Normandia, e eu fui criado no Vale do Loire. Nada mal, não é? Falei as duas coisas agora. Você falou Bretanha. A Bretanha. Não pode. Não pode. Normandia. É, Normandia. Normandia. Aliás, tudo que é normandio tem creme. Tem. Eu adoro. É manteiga. É manteiga, que eu acho maravilhoso. Bom, então, você viveu em regiões muito ricas em tradições gastronômicas, né? Mas o que você pôde trazer da França para o Brasil? Além das técnicas, você falou, porque realmente o brasileiro não tinha essas técnicas. Olha que coisa linda. Nossa, essa foto é maravilhosa. Ele pode até falar, chamar Doni Papin, que foi o que criou, que inventou a máquina de vapor. Ah. É, ele é da minha cidade. É o Castelo de Chambor. O Chambor, famoso, que fica a 15 quilômetros de Blois. Ah, que lindo. Então, esse eu cresci, não nasci lá, mas eu cresci nessa cidade maravilhosa. Onde que a culinária é bem forte. Sim, imagina, claro. Nós temos bastante carne de caça. Eu gosto muito. Perdiz. Eu gosto muito. Javali. Adoro. Nós temos... Um bom sanglé, mas é... Que maravilha. É, é uma delícia mesmo. Bom, você trouxe hoje não um belo prato, mas um prato histórico. Eu ouvi, não sei se é verdade, que esse prato é da época de César, como você fala de Júlio César. Versões de Torriques. É, Versões de Torriques, né? É verdade isso? É uma... A lenda diz... A lenda diz que os romanos cercaram uma aldeia goleza. Parece até a história de Asterix. Asterix, é ele goleuá. Eu tenho todos os livros de Asterix e goleuá. Eu também li todos. E, em forma de rendição, o chefe goleu tinha dado um galo pelos romanos. E os romanos, depois de cozinharam, os cegarovinhas, eles chamaram o chefe da aldeia, é uma forma de agradecer, tudo. Sei, sei. Agradecer esse cocovão. Aí, aí, parece que além de tudo começou por aí. Não, legal. Tem... Olha, vou dizer, pode não ser verdade, mas eu acredito. Também. Mas tá tão bonito. Como é que você faz esse cocovão? É com galinha de raça ou galinha caipira? Então, na França, a gente usa galo mesmo. Agora, aqui no Brasil, usa galinha caipira. Tá. De grande, tá lindo. Aí, que a gente deixa marinado num bom vinho tinte, com uma guarnição aromática. Aí, mais ou menos dois, três dias. Depois, ele vai em cozimento lento. Sempre em cozimento lento. Até recomendo que tiver forno além em casa, sempre aproveita. Então, tem que aproveitar esse forno além, deixar no cantinho e deixar lá. Mas você faz um domiglace? Você faz um domiglace como? Eu faço um domiglace. Com vinho? Com vinho tinte, primeiro. Mas depois, a galinha, ela vai ser cozida no próprio vinho. Só no final, o que eu vou fazer, eu vou colocar um pouquinho dessa domiglace. Bom, e vai ser regada ao vinho também, lógico, depois. Regada ao vinho, claro. Ah, um bom vinho. E você trouxe a minha sobremesa predileta? Eu sei. É por isso. D'Artatan! Que maravilha! Que é uma receita também do Vale do Loire, das Irmãs D'Artans. Ah, é por isso? É uma cidade chamada La Motte Bovon, a cento e pouso quilômetros de minha cidade, que faz as Irmãs D'Artans, que deve ter uma receita que deve ter mais ou menos em torno de cento e vinte anos. Oh, que beleza! Ainda trouxe ali um... Uma calda de laranja. Uma calda de laranja. Que vem da Ilha da Rignan. Ai, ai, ai. Então, um sorvete gourmet é um sorvete... Primeira grandeza. Mais uma vez, agradecendo o meu querido... Grand Chef de Cuisine, Ian Corderon, que assina o cardápio do restaurante La Métier. Onde fica o La Métier? Fica na rua Manuel Guedes, 233, no Itaim Bibi. Uma rua impecável e o telefone dele, 3078-5919.